Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações do dia, na primeira edição do Boletim TV Universo. O governo do estado do Rio de Janeiro decidiu adiar o aumento da passagem da supervia. A decisão veio depois de uma semana de longas filas nos postos do RioCard para adesão da tarifa social de R$ 5,00. O processo na internet para adesão não é simples e passageiros reclamam de instabilidade e erros por pendências. Muitos, então, foram aos postos do RioCard. O da Central do Brasil, no subsolo da estação, teve filas desde a semana passada. Somente os cadastrados continuarão pagando os R$ 5,00. Aos demais, será cobrada a taxa de R$ 7,40. A nova data para o reajuste da passagem ainda não foi divulgada pela Secretaria Estadual de Transportes. O ex-dirigente do Botafogo é preso por estelionato. Ele investiu em criptomoedas com o faraó dos bitcoins. Ricardo Wagner de Almeida, que já presidiu o Conselho Fiscal do Alvinegro, foi preso em Piratininga, em Niterói. Nos endereços alvo de mandatos de busca, a Delegacia de Defraudações encontrou contratos entre as duas firmas e uma nota promissória, onde Gleidson prometia pagar R$ 300 mil a Ricardo. Através da Futura Invest, segundo as informações, Ricardo oferecia investimentos em criptomoedas e na Bolsa de Valores, com pouco risco e muito retorno num curto prazo de tempo. Agentes também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, as vítimas eram, na maioria, servidores públicos, civis e militares. Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo. Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, seja o Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever e ativar as notificações. Assim que sair o novo Boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde!